O tempo todo a gente está realizando o quê? Abastecimentos. Quantos veículos você abasteceu hoje? Você já imaginou que você tem que ter uma postura adequada para que você realize o abastecimento e não se contamine? Todas as vezes que a gente está abastecendo, a gente tem que se preocupar com a exposição ao benzeno. Mas não adianta nada a gente se preocupar com a exposição ao benzeno se a gente não entende como que ele entra no nosso organismo. Você já se perguntou quais são as vias de absorção do benzeno no seu organismo? É mesmo barra pesada, contra a vida ele atenta Penetra na sua pele pelos buracos da venta Faz um estrago danado e a saúde não aguenta Como a respiração é a via mais importante de absorção do benzeno, a gente vai parar um pouquinho na bomba de gasolina, já que é apenas na gasolina que contém benzeno. Quando a gente for abastecer a gasolina, a gente tem que pensar que apesar da gente não estar vendo os vapores de benzeno, ele está ali presente. E a maior parte daquilo que entra pela nossa respiração, vai lá para o pulmão e é excretado na expiração, não fica no nosso corpo. A maior parte ele é eliminado. Quando ele entra na corrente sanguínea, ele vai ter 0,1% eliminado na urina. Agora, aquilo que permanecer no sangue, ele pode ir para a medula óssea ou para o fígado, alterando assim as células do sangue. Então a gente vai realizar exames. Mas você lembra daquela estrutura bonitinha que eu mostrei? Daquele vilão? Essa estrutura química, quando ela entra pela respiração, assim como o oxigênio que a gente respira, que vai para a corrente sanguínea, o benzeno também pode ir. E ele gosta de se ligar à gordura presente no nosso sangue. Daí você já tem que ficar ligado que o benzeno, ele é absorvido em pessoas que estão acima do peso. Uma coisa que a gente tem que ficar ligado é que as mulheres tendem a absorver mais o benzeno do que os homens. Isso deve ser por conta do quê? Do metabolismo desse organismo. Mas o que é mais importante para a gente aqui é saber como abastecer e diminuir a exposição do benzeno. Quando eu retiro o bico da bomba e coloco no carro, eu tenho que ter algumas posturas. Por exemplo, eu vou abrir o tanque de combustível. De preferência, eu abra não com o rosto inclinado para o tanque de combustível, porque ali vai sair uma grande pressão, vários vapores de combustíveis. Uma outra coisa é o seguinte, coloquei o bico para abastecer, não preciso ficar ali. Chegou a hora de eu ofertar um serviço adicional, porque vai ser o momento de eu deixar o bico ali e poder ofertar para o cliente, por exemplo, para ele limpar para-brisas ou verificar o nível de água do motor. Isso são atitudes que você pode ter, que vai fidelizar o cliente e vai diminuir a exposição ao benzeno. Você já se perguntou se na bomba tem algum mecanismo que vai fazer com que a gente absorva menos os vapores de combustíveis? Tem sim! Essa proteção que tem aqui no bico vai fazer com que os vapores batam aqui e não vem em direção ao nosso rosto. Eles vão bater e eles vão voltar. É esse o mesmo motivo que nos bicos de combustíveis a gente não tem mais aquela proteção de tecido. Você consegue identificar quando você pega um tecido molhado se ele está com água ou se tem ali a presença de outro combustível? Não é possível você determinar. É por isso que a proteção dos bicos eles passaram a não ser mais de pano e sim de borracha porque vai permitir o quê? Que ele não fique ali impregnado. Além disso, aquela velha flanela que a gente utilizava também não é mais permitida que vai gerar a absorção. É por isso que a gente tem que utilizar luvas nos postos porque um dos veículos de absorção é a nossa pele. E consequentemente, eu tenho que utilizar mecanismos para me proteger. Então, eu vou ter que utilizar uma luva. E não é qualquer luva. É uma luva nitrílica. Isso porque ela vai entrar em contrato com o produto químico e não vai poder absorver o produto químico que está ali. Então, é obrigatório a utilização da luva. A gente sempre utilizou botas. Isso porque poderia ocorrer o derrame. A pauta que a gente utiliza tem que ser uma bota para produto químico. Aí a gente já está protegido. Mas você já se perguntou qual é a parte do corpo que mais absorve benzeno? Quando a gente verifica essa tabela, a gente começa a ter a noção de onde que pode absorver benzeno. Quais são as partes do nosso corpo que mais absorvem benzeno? Eu vou começar a comparar a palma das mãos e o meu tornazelo com o meu pé. E eles absorvem cinco vezes mais. Agora, as minhas costas e os meus braços absorvem dez vezes mais do que os meus pés. Mas isso você não imaginava, né? Que a nossa cabeça absorve trinta e quatro vezes mais. Agora, o saco esclotal, ele absorve trezentas vezes mais que os pés. Então, a gente tem partes do nosso corpo que absorvem mais o benzeno do que outras. Você vai parar de ficar roçando ali na bomba, né? Abastecendo, segurando o bico. Por quê? Porque você vai estar absorvendo vapores de benzeno no tecido do saco esclotal. Pode bater sonolência, vontade de vomitar, provocar excitação, problema pra respirar, a perda da consciência, pudendo mesmo matar. Se a pele é um veículo de absorção, imagine o seu dedo com ferimento, um corte na sua mão. Esse vai ser um canal aberto pra absorção do benzeno. Se você se cortar, por exemplo, ou você tiver algum ferimento na pele, é importante que você cubra pra que esse não seja um veículo aberto de exposição ao benzeno. Agora, fica ligado. Higiene pessoal é muito importante. O cliente, às vezes, quer dar um agrado pra gente, né? Traz aquele pão de queijo quentio e entrega pra gente. Você nem pensa duas vezes. Mas não é bem assim. Por quê? Porque se a gente está trabalhando o tempo todo abastecendo, por mais que a gente utilize as luvas, a gente tem que ir lá e o quê? Lavar as nossas mãos. E essa higiene, ela é importante pra que não ocorra o contato do benzeno, que a gente estava abastecendo, por exemplo, com o alimento que a gente vai ingerir. Então, as formas de ingestão podem ser por um alimento que a gente está comendo, por exemplo, numa sala que está guardando a amostra testemunhas, ou num local onde está sendo realizada a análise de combustíveis, ou quem sabe você manipulou o combustível, tirou as luvas e não lavou a sua mão e está comendo aquele pãozinho. Mas uma outra forma de ingestão é quando a gente dá aquela chupadinha na mangueira, hein? Quem nunca chupou na mangueira depois de realizar a troca de combustível? A falta de atenção não ocasiona só o prejuízo financeiro, mas se você sucionar através de uma mangueira o combustível para que você possa retirar esse combustível que você trocou, você vai estar o quê? Se contaminando. Além disso, pode ser a ingestão por sucção ou você beber água de um local onde tem um poço artesiano e aquele posto contaminou essa área. Presta atenção, meu senhor, vamos falar da saúde do nosso trabalhador. Canta pinta e roxinol, presta atenção, meu senhor, vamos falar da saúde do nosso trabalhador. O que você tem que ficar ligado não é só como que o benzeno entra no seu corpo, seja ele pela respiração, pela pele ou pela ingestão. Mas é como que você vai identificar que você pode estar contaminado. Se o benzeno entrar na corrente sanguínea, uma parte dele vai ser excretado através da urina. Hum, ficou ligado, né? É por isso que a gente faz o exame de sangue e o exame de urina. Mas uma parte pode permanecer na corrente sanguínea. E se ele permanecer ali, ele vai para o fígado ou para a medula óssea. E aí a gente começa a ter um problema. Isso porque ele vai mudar a estrutura do nosso sangue e a gente pode desenvolver uma leucopenia, um câncer no sangue. Você deve ter realizado, ao ser contratado no posto, um exame admissional. Esse exame, ele é feito para todos os trabalhadores que vão trabalhar em postos revendedores de combustíveis. Por quê? Porque eles estão sendo expostos a riscos. Mas não é só aquele exame que você faz numa clínica, não. Você vai ter que também passar por exames laboratoriais para que a gente possa saber como que o seu organismo está. Você vai ter que fazer dois exames. Já que quando o benzeno ele entra no nosso organismo, ele vai ser excretado através da urina. E aí a gente vai ter que ter um marcador biológico. É mais ou menos como se eu fosse lá e carimbasse o sangue. Ele é um marcador que vai reconhecer que na minha urina tem uma quantidade de benzeno que foi absorvido. Cada laboratório realiza o exame de uma forma. O que é importante a gente pensar é o seguinte. A gente vai lá, trabalha, tem a jornada. Após a jornada a gente pode fazer a nossa higiene pessoal, ir lá coletar no frasquinho e levar até o laboratório. Mas é, Gleibe, eu estou sendo contratado. Eu não trabalhei. Aí você não precisa ter esse cuidado. Você simplesmente vai urinar no frasquinho e deixar no laboratório. Só que como também a gente precisa verificar como que está o seu sangue na contratação, você também vai fazer um hemograma. Já que quando o benzeno entra no nosso organismo, ele pode alterar as células do sangue. Esse exame, ele vai ser feito na sua contratação e a cada seis meses você vai ter que repeti-lo. Isso para que a gente saiba como que você estava quando foi contratado e a cada seis meses como que está o seu organismo. O que você tem que ficar ligado é que você tem que receber uma via desses exames admissionais e periódicos, assim como esses exames laboratoriais que foram realizados para que você tenha acesso à informação como que está o seu organismo. Agora você já sabe quais são as vias de absorção do benzeno e como que eu vou identificar se ele está presente no meu organismo. Lembrando que a gente tem aposentadoria especial porque a gente trabalha num ambiente que é periculoso. Só que a aposentadoria especial ela só é dada ao trabalhador que tem um PPP. Ele vai dizer quais foram as substâncias que eu fui exposta e como que está o meu organismo ao longo dessa exposição. Se algum dos exames derem alterados, você vai ter que ser afastado da sua atividade para diminuir a exposição e consequentemente fazer uma investigação para verificar se tem uma contaminação ou não. Lembrando que as vias de absorção são sempre as mesmas e os exames são para um acompanhamento na nossa saúde e do trabalho. Eu já comecei a te mostrar algumas medidas de prevenção ao realizar o abastecimento. No próximo vídeo eu vou te detalhar todas elas. Quando a gente é contratado para trabalhar no posto, a gente tem que saber quais são os riscos que nós estamos sendo expostos ao realizar o abastecimento. A gente está abastecendo gasolina e na composição da gasolina 1% aproximadamente é benzeno. E ele é cancerígeno e prejudicial à nossa saúde. Então a gente tem que saber que ao abastecer gasolina eu tenho risco de exposição ao benzeno e eu tenho que ter cuidados ao realizar esse abastecimento. É por isso que a gente tem medidas de prevenção. Essas medidas de prevenção elas podem ser coletivas para todo o posto e podem ser individuais. A gente vai falar sobre cada uma delas.